Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 28 de março. O governo continua trabalhando para minimizar os impactos causados pela operação carne fraca. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, convocou os superintendentes estaduais para exigir um esforço conjunto. Na semana passada, foi registrada uma queda de 20% nas exportações do produto. O Ministério da Agricultura reuniu os superintendentes estaduais nesta segunda-feira e passou uma ordem. Todos devem ter responsabilidade em relação aos produtos que são consumidos pelos brasileiros. O ministro Blairo Maggi disse ainda que as duas superintendências do Paraná, onde se concentram as supostas fraudes investigadas pela Polícia Federal em relação à operação carne fraca, vão ter interventores nomeados pelo governo. Até agora, o Ministério da Agricultura já recolheu 174 amostras nos 21 frigoríficos que estão sob investigação e foram produzidos 12 laudos. Segundo o Ministério, foram descartados riscos à saúde humana. Não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. Já sobre os três novos frigoríficos interditados nesta segunda-feira, o ministro explicou que um deles estava incluindo uma porcentagem de amido maior do que o normal na fabricação de salsichas. O outro, incluindo produtos com validade vencida na fabricação de ração animal. E um terceiro, que produz laticínios, não abriu as portas para a inspeção dos fiscais do Ministério. No último fim de semana, três países suspenderam as restrições. Chile, Egito e China. Toda a mercadoria que foi produzida nesses dias, ela vai ser embarcada. Então, não houve interrupção. A nossa preocupação, nesse momento, era que se tivesse permanecido, tivesse dado continuidade a essa suspensão temporária, aí sim nós teríamos grande problema, porque nós não tínhamos onde estocar as mercadorias. Então, é importante e por isso a nossa pressa em buscar essas autorizações para fazer os embarques, que possamos fazer a emissão dos certificados para fazer a exportação, é justamente para poder dar liquidez. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A principal novidade deste ano é a participação de alunos das escolas particulares na competição. Nesta escola, em Brasília, as professoras se uniram com o objetivo, estimular os alunos a estudar matemática e melhorar o desempenho em sala de aula e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Cristina se surpreendeu com a participação dos estudantes. No primeiro dia, eu achei que iam vir poucos, a sala lotou, tinha aluno no chão, essa sala tinha aluno sentado e tal, eu tive que entregar lista e pranchetinha para eles poderem resolver os problemas. Ao contrário do que se pensa, porque a gente acredita que o aluno gosta de matemática, mas nesse momento fica muito visível que é errado esse pensamento, porque o aluno gosta sim. A Olimpíada não é o cálculo pelo cálculo, os problemas são, o aluno precisa ler, ele precisa interpretar, ele precisa analisar, ele precisa se concentrar. Então, de modo geral, ele vai melhorar em todas as matérias. João tem 12 anos e ganhou medalha de prata na última edição da Olimpíada. O resultado foi uma surpresa. Segundo ele, o incentivo das professoras fez toda a diferença. Foi só incentivo, incentivo, eu nem queria, por causa que eu sou preguiçoso. Aí foi, a professora me ajudou, aí eu fui começando a gostar, aí consegui. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já está na 13ª edição. Ano passado, foram quase 18 milhões de inscritos. E este ano, a competição deve ser ainda maior. Além dos alunos das escolas públicas, jovens de escolas particulares também vão poder participar. Não vimos razão para manter os alunos de escolas privadas fora da Olimpíada. A Olimpíada tenta estimular o ensino da matemática em todo o país. A prova continua igual, o nível das dificuldades, o nível, o tipo de questão que é proposto não mudou. Mas nós vamos ter uma participação de alunos de escolas privadas e uma premiação em separado. As inscrições dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio estão abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da Olimpíada na internet. Volnei, de 13 anos, também viu os resultados nas provas de matemática melhorarem depois de participar dos treinamentos. Na última edição, ganhou menção honrosa e uma bolsa de iniciação científica. Está inscrito para a edição deste ano e sonha com o ouro. Sempre esperando o ouro, a gente sempre tem, mas qualquer coisa assim, está bom. Bronze, prata, menção honrosa também já está ótimo. Só participar da Olimpíada já é uma grande honra. Muda toda a visão do aluno com relação à escola e com o que ele deseja para si mesmo. Melhora muito a autoestima. O aluno se sente valorizado quando ele percebe que ele tem condições de ter um bom desempenho. A gente vai agora ao Palácio do Planalto saber as informações desta terça-feira com a Mara Kenup. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, hoje aqui no Palácio do Planalto, ao longo do dia, o presidente Michel Temer se reúne com parlamentares e ministros. À tarde, o presidente participa da cerimônia de sanção da lei de revisão do marco regulatório da radiofusão. E à noite, Michel Temer participa aqui em Brasília de um evento sobre logística e infraestrutura. No diário oficial de ontem, Leandro, foi publicada a lei que institui uma semana nacional de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Será sempre na última semana do mês de novembro. É mais uma medida para combater a violência, a violação dos direitos da mulher. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto